Verdadeiras histórias de superação foram eternizadas em fotografias. Eu converso agora com a fotógrafa Jaqueline Moreira para falar sobre uma ideia muito legal, genial e de valorização e de cunho social, que foi uma proposta que você apresentou e que está sendo vista por milhares de pessoas. Sim, Iago, nós fizemos agora, aproveitando o ensejo do Outubro Rosa, estive visitando uma associação em Imperatriz, que é a Ampare. É uma associação que presta apoio a tanto pacientes de câncer quanto a familiares. Então eu estive lá conhecendo a história de mulheres guerreiras que estão lutando essa batalha e eu pude estar ali com elas registrando as suas experiências, registrando o seu sorriso numa manhã maravilhosa, com direito à maquiagem, produção e ali naquele momento eu pude ver e provocar um sorriso em cada uma. Todas as que eu estive fotografando lá, elas eram pacientes e estavam lutando contra o câncer de mama. Então, naquele momento que eu estive lá com elas, elas me contando que passando por todo esse processo, muitas vezes elas não se sentem mais femininas, não se sentem mais bonitas, não se sentem, a autoestima realmente cai. Que a associação faz um trabalho muito bonito, que é justamente de estar produzindo, confeccionando perucas para melhorar a questão da autoestima delas.